Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso novo curso de Javascript. E na aula de hoje, nós vamos começar a entender sobre Promise. Na verdade, esse não é um recurso novo de Javascript. Já faz muito tempo que bibliotecas como o Exos, por exemplo, utilizam o Promise. Mas hoje, vamos começar a desmistificar, a entender o que é e como que funciona as Promises. Bora pra aula! Então, pessoal, vamos lá, vamos entender, vamos começar, pelo menos, a entender na aula de hoje o que é uma Promise, como que eu posso utilizar, quando que eu posso utilizar, a funcionalidade disso, né? Como que funciona isso aí dentro de Javascript. Basicamente, uma Promise, ela veio pra resolver o problema do Javascript assíncrono. Já que quando a gente executa um script, ele vai executar linha a linha e até aquilo ali acabar. Se algo dentro desse código precisa ser executado e, ao final, eu ter um retorno e executar alguma coisa com esse retorno, não tem jeito, porque a execução já passou, já foi embora, já tá executando outras linhas ali. Então, a Promise, ela veio e, quando eu crio, quando eu executo uma Promise, ela gera uma promessa. Ou seja, ele fala pro Javascript assim, ó, camarada, você pode ir seguindo e eu te prometo que eu vou retornar a alguma coisa. Eu prometo que eu vou te dar um resultado. Enquanto eu trabalho, você pode ir fazendo aí a sua execução, que, quando eu acabar, eu te chamo e te entrego esse resultado. Basicamente, é isso que a Promise faz. Por exemplo, pra resolver problemas de API, a Promise é fantástica e é assim que funciona. Por exemplo, eu chamei, eu chamo uma API, tá? Eu chamo um endpoint, executo uma API e eu tenho que esperar o retorno dessa API. Mas, a gente sabe que aí tem um problema de tempo. A API pode demorar pouco ou muito tempo. E mesmo que ela demore pouco tempo, a nossa aplicação Javascript não espera a execução dessa API, tá? Enquanto ele não retornou, ele vai executando outras coisas. Tudo bem, eu posso esperar esse retorno pra tomar uma decisão. Mas ele vai fazendo outras execuções. E aí, quando ele retorna, aí eu, peraí, deixa eu pegar esse retorno e fazer o que eu preciso pra esse retorno. Então, pra gente entender Promise agora, entenda que uma Promise é uma promessa de execução, tá? É algo que vai prometer a nossa aplicação que ele vai entregar alguma coisa quando ele estiver pronto. Enquanto ele não estiver pronto, a aplicação pode continuar a trabalhar. Pra gente entender isso daí, olha só, eu preparei esse HTML aqui muito simples, só com uma div, id, número, classe, número. E no CSS, eu tenho aqui, ó, a formatação da classe número, mais uma classe OK, que muda a cor da fonte pra azul, e uma classe Erro, que muda a cor da fonte pra vermelho. Esse é o CSS, e no JavaScript, eu tenho uma aplicação já aqui, tá? Eu tenho um código aqui, que a gente vai entender como que o Promise vai resolver esse problema nosso. Veja bem, eu peguei aqui, ó, o nosso elemento número, a nossa div número, tá? Criei duas variáveis, chamei de resultado e tempo, tá? Resultado, iniciei com o falso e tempo 3000, e aqui eu chamei um setTimeout. O setTimeout, ele vai, depois desse tempo aqui, de 3000, ele vai mudar o valor do resultado para true, tá? Somente depois de 3 segundos, ok? Mas na sequência, olha só, eu tenho um if aqui que verifica o valor de resultado. Se o resultado for true, ele vai colocar o texto lá no número, ó, deu tudo certo, vai remover a classe Erro, caso ela esteja lá, e vai adicionar a classe OK. Ou seja, ele remove a classe que formata em vermelho, e adiciona a classe que formata em azul, beleza? Se o resultado for falso, ele coloca o texto deu tudo errado, ele adiciona a classe Erro, que formata em vermelho, e remove a classe OK, que formata em azul. E depois de tudo isso, eu simplesmente mudo o texto para Processando. Qual que é o resultado dessa execução? Lembrando que, na linha 6, eu tenho um setTimeout de 3 segundos. Ou seja, ele só vai executar isso daqui, depois de 3 segundos, que ele vai mudar o resultado para true. Lembrando que, se ele for true, ele vai ter que cair aqui, ó, deu tudo certo. E mesmo que eu passe esse camarada aqui para cima, ó, processando, tá? Vamos ver o resultado desse código nosso. Vamos vir aqui, atualizei, e olha ali, ó, o que está no Processando? Deu tudo errado. Desde que eu executei esse código, notem que já se passaram os 3 segundos. E aí? Ele não mudou o nosso conteúdo, né? Continuou o conteúdo tudo errado. Por quê? Olha só. Porque no momento que ele chegou aqui, ele não esperou essa execução. Ele foi embora. Tem o setTimeout, que vai executar depois de 3 segundos, mas ele não esperou o setTimeout. Entenderam? E mesmo depois que o setTimeout executou, ele só colocou o resultado em true. Mas aí já era tarde, porque aqui, esse conteúdo que testa o resultado, já foi executado. Então, independente se ele muda para true ou false, o resultado vai permanecer como essa formatação aqui. Deu tudo errado. Beleza? Mesmo que depois de 3 segundos o resultado seja true. Ou seja, o true cairia aqui no deu tudo certo. Se eu pegar esse cara aqui e deixar ele aqui no final, o que vai acontecer? Ao invés de ter o tudo errado, ele vai mudar para o texto processando. Mas fica com a configuração do teu tudo errado. E mesmo que passe os 3 segundos, olha só, já passou, obviamente, ele não atualizou o texto da div. Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que ele fez essa execução, chegou aqui na linha 6, ele gerou o intervalo, mas ele não esperou o intervalo acabar e foi executando o resto. Como o resultado é falso, ele caiu aqui. Ele colocou o texto, deu tudo errado, adicionou a formatação do vermelho, removeu a formatação do azul. Mas logo ele mudou o conteúdo para processando. Como isso aqui é muito rápido, a gente não viu essa troca para essa troca. E mesmo depois dos 3 segundos, ele mudou o resultado para true. Nada mudou aqui. Por quê? Aquela execução, né? O ponteiro ali já passou por aquele código. Então, por isso que ele não atualiza aquilo dali. E aí, nós vamos criar uma promise aqui para a gente ver como que funciona essa questão. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos dar todo o nosso código aqui. Vamos lá. Olha só. Foi fazendo aqui. Depois a gente apaga aquele conteúdo de baixo ali. Então, vamos criar primeiro a nossa promise. Beleza? Let promise. Vou chamar a variável de promise. Essa variável aqui pode ter qualquer nome. Pode ser promessa. Tá? O que importa é aqui. New promise. Promise. Aqui, eu estou criando a minha promessa. Show? A minha promessa, eu vou passar aqui uma arrow function, tá? Que vai receber do meu promise, dependendo do estado, o retorno dessa promise. Essa promise pode retornar OK, tá? Que é o tipo de result, o OK. Ou pode ter dado tudo certo e pode ter dado tudo errado. Se deu tudo certo, ele vai colocar aqui, no result, no primeiro parâmetro, que não precisa ser res, eu posso chamar isso aqui de quadrado, de bolinha, de carrinho, de resultado, de, por exemplo, OK, tá? De res, OK, beleza? O que importa pra gente é, deu OK, o resultado, o result vai vir aqui para o primeiro parâmetro. Se deu errado, ele retorna um rejected. Então, res, tá? Ou res, não OK. Não OK. Aqui, ó. Não OK. Só coloquei aqui pra gente entender. Então, vem um result, ó, desculpa, result não, é resolve, tá? De resolvido, de OK. Então, aqui vem um resolve e aqui vem um rejected, OK? E, basicamente, é OK, deu OK, não deu OK. Automaticamente, a promise vai adicionar esses resultados aqui, beleza? Então, eu criei a minha promise ali nessa linha de execução na 3. O que que eu quero que a promise faça? Vamos fazer o seguinte, aqui, ó, vamos colocar uma variável aqui com o resultado, resultado, tá? Fixo aqui, ó, falso, por exemplo, tá? Falso. Só pra gente entender aqui, eu acho que fica mais didático, ó, mais didático. Resolve, resolve e reject, OK? Lembrando que pode ser qualquer nome para o resolvido e qualquer nome para o rejeitado, OK? E dentro aqui, eu vou criar o meu tempo aqui, ó, esses dois aqui, ó, vou passar aqui pra dentro, ó. Let, resultado, falso, e o tempo, 3 mil, beleza? E aqui eu vou no setTimeout, vou pegar esse cara aqui, vou jogar ele aqui dentro, e vou verificar depois de 3 segundos, eu vou verificar o resultado, que é essa variável aqui. Só vou verificar o valor dela, tá? Então, por exemplo, se resultado, ou seja, se ele for true, o que que eu vou colocar? Eu vou falar aqui, ó, que o resolve vai receber aqui o deu tudo certo, beleza? Caso contrário, se o resultado for falso, eu vou falar aqui o reject, que, ó, o reject deu tudo errado, beleza? Essa aqui é a minha promise por enquanto. E agora, como que eu verifico o retorno da promise? Basicamente aqui, ó, a minha promise, que chama promise, poderia ser promessa, lembrando que pode ser qualquer valor, tá certo? Se deu certo, ou seja, se veio aqui, ó, se o resolve, tá OK, ela cai aqui no then, beleza? Se deu errado, ela chama aqui, ó, o catch, catch, certo? Deu certo? Deu errado. Então, aqui, ó, deu certo. Eu vou colocar uma error function aqui em cada uma delas, beleza? Aqui, ó, uma error function. Deu certo. Eu vou pegar aqui o retorno, então, retorno, tá? A mesma coisa aqui, ó, vou pegar o retorno. Quem preenche essa variável aqui é o próprio promise then. Se cair no then, se der OK, ele coloca o resolve no retorno. Se deu errado, ele coloca o reject no retorno. Ele cai no catch e coloca o reject no retorno, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar isso aqui, ó. InnerHTML, número, ponto, innerHTML, recebe o retorno. A mesma coisa pra cá, tá? Número HTML recebe o retorno. E vamos aplicar as formatações aqui, né? Também quero as formatações aqui, ó. Para o OK, ele remove o erro e dá o OK. E para o erro, ele remove o OK e adiciona o erro. Beleza? E vou deixar aqui no final o processando. Processando pra gente ver como que funciona isso daí, como que ele trabalha com essa promise, tá? Que é o nosso script. O que que acontece quando eu atualizar? Quando eu atualizar, ele vai processar tudo isso aqui, ó. E vai vir aqui e colocar processando lá no nosso, no nosso, na nossa div, tá? Só que agora eu fiz uma promise. Agora eu falei com ele, ó. Eu te prometo que eu vou retornar alguma coisa. E tô verificando o retorno dessa promise. Se o retorno, se ela der OK, vai cair aqui. Se ela der algum erro, vai cair aqui. De qualquer forma, as duas maneiras, eu vou alterar alguma coisa na nossa página. Vamos ver como é que vai funcionar agora? Olha só. Vou atualizar. Ele caiu processando. E depois dos três segundos, ele resolveu alguma coisa e caiu lá. Tudo, deu tudo errado. Mas por que que ele caiu no deu tudo errado? Porque nós colocamos fixo aqui, ó. No nosso resultado. Falso. Tá vendo? Se eu mudar aqui o resultado para through, vamos ver o que que vai acontecer, ó. Atualiza. Deu processando. Vai passar os três segundos. Agora lá, deu tudo certo. O que que eu quero mostrar pra vocês com isso daqui? É que ele chegou aqui, ó. Nesse instante aqui. Lembra que ele continuou a execução. Ele falou, eu te prometo, vai executando que eu vou te retornar. Então ele foi embora. E colocou aqui, ó. Processando. Sem formatação nenhuma. Quando a promise terminou. Ela falou, ó. Terminei. Deu ok? Ou deu errado? True aqui. Ele vai cair no ok. Ele vai retornar o resolve. Resolve. Ele vai falar, opa. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ele preenche aqui, ó. O número com o valor do retorno. Com o que tá sendo retornado. E coloca ele azul. Beleza? Quando a gente coloca false. Depois dos três segundos. Ele retorna o reject. Com esse valor. Então reject. Reject. Ele falou, opa. Promise deu erro. Então ele cai no catch. O catch. Ele retorna. Coloca o retorno com esse valor. E formata em vermelho. Show, pessoal. Agora notem que ele faz isso daqui. Somente depois dos três segundos. Tá? Ou seja. Ele prometeu. E cumpriu. Depois dos três segundos. Dando certo. Ou dando errado. Ele prometeu. Que ia retornar alguma coisa. Show. Basicamente. Isso que é uma promise. Começamos a entender sobre esse recurso bacana. Muito interessante. Vamos falar muito sobre isso ainda dentro do nosso curso. Então eu te espero na nossa próxima aula. Um forte abraço. E tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.